Oi gente, o vídeo de hoje é desse calendário de mesa aí. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim, que ainda não for inscrito em meu canal, subscreva meu canal. E quem quiser ver como se faz esse calendário de mesa, que também dá pra pôr na parede, é só acompanhar esse vídeo. Eu vou usar pra fazer o meu calendário uma caixa de sapato, uma caixa de sapato infantil. Vou tirar essa parte aqui da tampa, que eu não vou precisar dela. Cortar aqui. E vou encapar a minha caixinha com cartolina. Eu vou usar cartolina cor de rosa pra encapar. Vocês encapam da cor que vocês quiserem. Eu vou encapar a minha com cartolina cor de rosa. Só vou passar cola, cortar assim, encapar por dentro e por fora. E aqui a parte de trás eu vou usar esse papelzinho de scrapbook aqui. Com cola branca mesmo, eu vou encapar toda a minha caixinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Seguindo o mesmo esquema, olha, eu encapei a caixinha toda, por dentro e por fora, aqui no fundo eu encapei com papel também, com esse papel aqui, ó, papel pra scrapbook, eu encapei de listradinho aqui o fundo, também no mesmo tonzinho de rosa, listrinhas rosas e brancas e castanhas e encapei a caixinha toda. Vou fazer o acabamento aqui nas laterais e aqui assim tudo com fita. Aqui onde passou eu ainda vou cortar com o estilete, tô esperando a cola secar, pra fazer todo o acabamento dela aqui assim, tudo com uma fita de cetim, que eu vou colar toda nela. Essa daqui vai ser a base do calendário de mesa que eu estou fazendo. Eu vou cortar 13 cartõezinhos desse daí. Eu fiz os cartões de acordo com a medida da minha caixinha. Como minha caixinha é pequena, eu fiz 13 cartões de 5 centímetros de largura por 6 de comprimento. Esse vai ser o tamanho do meu cartão. De um lado eu vou colocar o número 0 e o número 1, nos primeiros 3 cartões, no outro o 2 e o número 3. Olha, eu vou precisar de 2 cartões desse daí. Depois eu vou começar com o 0 e o 1, o 2 e o 3, o 4 e o 5 e vou fazendo assim todos os cartões. O 6 e o 7 e o 8 e o 9. 5 cartões. E agora eu vou usar mais 6 cartões pra fazer os meses do ano. Como são 12 meses, eu vou escrever dos dois lados e vou precisar de 6 cartões. Os meus cartões ficaram assim. A primeira fileira com 2 cartões, o 0 e o 1, o 2 e o 3. A segunda fileira de cartões com 5 cartões, o 0 e o 1, o 2 e o 3, o 4 e o 5, o 5 e o 6, o 6 e o 7 e o 8 e o 9. E a terceira fileira com 6 cartões com os meses do ano. É janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, agosto, setembro, setembro, outubro, novembro e dezembro. Sempre eu escrevo dos dois lados dos cartões. Agora eu só vou pintar aí os rodapés dos meus cartões, todos com tinta rosa. Vou pintar os dois lados também, onde está um lado do número e do outro lado do número. Os dois lados dos cartões com tinta rosa. Como a minha caixinha rosa, eu decidi pintar de tinta rosa. O meu calendário vai ser azul e rosa. Agora, com a minha tinta já seca, eu fiz o furo nos meus cartões com o furador de papel. Furei todos eles para poder pendurar no meu calendário. Só furando assim com o furador de papel. Agora eu vou usar um pedaço de rolha. É rolha de bebida, rolha de vinho, que é uma cortiça. Eu cortei ela em três pedaços e estou rosqueando aí, ó, os ganchinhos onde eu vou pendurar os meus cartões. E agora eu vou rosquear esses ganchinhos na minha caixinha para poder pendurar os cartões. Aí onde eles passaram para cima, eu vou fazer o acabamento com uma fita azul. Tá? Olha, o resultado final do meu calendário é esse, ó. 1 de janeiro e quando for mudando o dia é só mudar as plaquinhas com os números aí. E quando mudar o mês também é só mudar a plaquinha do mês. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.